Vivenciando desde cedo os abusos de seu pai, ele se tornou um grande pervertido sexual, um dos maiores serial killers de todos os tempos. O vampiro de Dusseldorf, eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe apenas o desejo de matar. Como entender uma mente diabólica? Patologia? Demônios? Traumas? No caso de Peter, os médicos não diagnosticaram distúrbio em sua mente e lhe foi dada a sentença de morte. Música 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 O sol da manhã estava quase nascendo sobre a prisão de Klindjaputz, na cidade alemã de Colônia. Quando o homem de estatura média e cabelos escuros, bem penteados, entrou no pátio de execução, no dia 2 de julho de 1931. Com apenas 48 anos de idade, Peter Kunter, o vampiro de Dusseldorf, como era mais conhecido, daria seus últimos passos rumo ao seu merecido fim. Ladeado pelo padre e o psiquiatra da prisão, rumava a caminho da guilhotina, na qual responderia pelos crimes que cometeu nos últimos 17 anos. Antes de seus momentos finais, fiz um macabro questionamento ao psiquiatra. Diga-me, depois que minha cabeça for cortada, ainda poderei ouvir, pelo menos por um momento, o som de meu próprio sangue jorrando do toco do meu pescoço? Esse seria o prazer de acabar com todos os prazeres. Quem foi Peter Kunter? Peter Kunter nasceu no dia 26 de agosto de 1883, na Alemanha. O terceiro entre 13 filhos, dos quais dois morreram muito jovens. Vivenciou desde cedo os abusos de seu pai, alcoólatra com tendências sádicas. Ele foi submetido a abusos, espancamentos e constantemente era obrigado a assistir seus pais fazendo sexo. Antes mesmo de completar 10 anos, fez amizade com um doentio caçador de cães, que morava no mesmo prédio que sua família. Logo começou a acompanhá-lo em suas rondas e aprendeu técnicas de tortura contra animais. Ainda nessa fase de sua vida, alegou ter cometido o primeiro crime de sua vida, quando empurrou um amigo da escola, que ele sabia que era incapaz de nadar, da beira de uma balsa de madeira. Quando um segundo colega tentou salvar o jovem, ele empurrou e segurou a cabeça desse garoto, embaixo d'água. Os dois morreram afogados, mas na ocasião, as autoridades consideraram o caso como uma fatalidade. Aos 13 anos de idade, o jovem começou a se relacionar com uma garota de sua idade. Entretanto, ela resistia a qualquer investido de Peter, que pisesse para ter algo mais íntimo com ela. Com o objetivo canalizar seu libido, Peter recorreu ao estupro de animais, do qual admitiu-lo ter esmutilado com um estímulo. Em 1987, ele abandonou a escola e, por insistência de seu pai, começou a trabalhar. Após dois anos, roubou todo o dinheiro de sua família e fugiu de casa e viveu um relacionamento com uma mulher da vida. Hunter acabou sendo preso quatro semanas depois, acusado por pequenos furtos. Peter permaneceu preso por apenas um mês, mas logo em seguida voltou ao cárcere, devido a diversas fraudes que cometeu. Nessa segunda passagem, ficou detido por quatro anos. Em 1904, foi convocado pelo exército alemão, mas logo desertou. Ele começou a cometer crimes incendiários e observava à distância as equipes de emergência chegarem ao local. Seus momentos de diversão não duraram muito, logo ele foi preso pelas infrações cometidas e foi julgado pelo sistema militar. Durante sua terceira prisão, alegou ter descoberto um fascínio por atos sexuais, brutais e desenvolvido fantasias eróticas perturbadoras. Em busca de se satisfazer cada vez mais, começou a violar as regras da prisão para garantir o maior tempo possível em um confinamento solitário. Apesar de todo o transtorno e instabilidade que apresentava, acabou sendo solto em 1913. A primeira série de assassinatos de Peter Em maio daquele ano, Peter assaltou uma casa em sua vizinhança. Enquanto esteve na residência, encontrou a filha de nove anos do proprietário. Sem hesitar, a estrangulou e cortou sua garganta com o canivete. Ao ouvir o sangue da garota respingar pelo chão, teve um prazer enorme. No dia seguinte, ao visitar uma taberna do outro lado da rua, da qual cometeu seu bárbaro ato, ouviu os moradores comentarem sobre o brutal crime. Tudo aquilo lhe causava uma grande diversão. Na semana seguinte, ele passou a visitar o túmulo da garota. Tocar o solo sob o qual ela foi enterrada, lhe causava uma intensa satisfação sexual. Dois meses depois de matar a jovem, Peter cometeu o mesmo crime, mas desta vez com uma menina de 17 anos. O enredo no assassinato foi o mesmo. Estrangulamento, seguido de perfuração na garganta e ejaculação. Quase que involuntário, após ouvir o barulho do sangue espingar. A volta ao cárcere. Embora pretendesse continuar sua farra criminal, Gunther acabou sendo preso mais uma vez por incêndio criminoso e roubo. Crimes que o deixavam mais oito anos em cárcere. Livre, em abril de 1921, ficou noivo de uma mulher chamada Auguste Scharf, dona de uma loja e ex-garota de programa. A união parecia perfeita, visto que Auguste já havia sido condenada por atirar em seu noivo até a morte. Porém, ao passar do tempo, sua noiva descobriu que ele estava dormindo com duas crianças. Sua recém-noiva encorajou uma delas a prestar queixa, alegando que o sádico havia lhe obrigado a fazer sexo forçado. Em consequência, ele foi condenado pela quinta vez, na qual ficou seis meses preso. Ao sentir a liberdade mais uma vez, ele recuperou seus velhos hábitos. Ao longo de um mês, ele matou duas pessoas e tentou matar uma terceira, embora ela tenha sobrevivido aos ferimentos. Uma nova onda de assassinatos. Seu método preferido de tortura e assassinato era a mutilação com uma faca afiada, servido de abuso sexual e estrangulamento. Ocasionalmente, ele também voltava às cenas do crime e conversava com policiais sobre o disfarce de um cidadão preocupado com a comunidade. O mais chocante entre os crimes foi o primeiro. Ele perseguiu uma mulher por quase uma semana. Sua intenção era crucificá-la em uma árvore. Mas, por fim, ele decidiu enterrá-la e deixou uma carta detalhada para a polícia, contendo detalhes do crime e um mapa com a localização do corpo. Na tentativa de desviar a polícia de seu rastro, ele trocou a tesoura por facas e esfaqueou três pessoas, uma com 18 anos, outra com 30 e outra mulher com 37 anos. Ambos escaparam, mas descreveram o criminoso de maneiras diferentes, o que confundiu ainda mais as autoridades. Em 14 de maio de 1930, ele tentou seduzir e assassinar uma mulher de 20 anos, recém-chegada a Düsseldorf. Maria veio de Colônia em busca de uma moradia e emprego. Peter convenceu a mulher a acompanhar-la a sua casa antes de seguirem para um albergue local. Já em seu apartamento, a jovem desconfiou de sua hospitabilidade e disse que não estaria interessada nele. Hunter a sentiu e no caminho para o albergue a atraiu para um bosque pouco povoado, no qual a agarrou e tentou estrangulá-la, enquanto a estuprava. Apesar do ataque sofrido, ela não o denunciou. No entanto, ela detalhou o acontecido em uma carta que seria destinada a um amigo. Por sorte, ela endereçou a carta incorretamente e ela acabou nas mãos do funcionário dos Correios, que leu a mensagem e repassou o conteúdo para a polícia. A prisão-julgamento de Peter Kuntler Apesar de negar o primeiro momento, ele acabou confessando os crimes sem demonstrar nenhum traço de arrependimento. Ao todo, ele acabou admitindo ter cometido 68 crimes, incluindo 10 assassinatos e 31 atentativas. Ele justificou os episódios alegando que era uma vingança pelos horrores que a vida infringira a ele durante toda a sua infância. Ele alegou que estava simplesmente reivindicando o que lhe era devido. Horrorizado por sua confissão, a polícia ordenou uma avaliação psicológica a primeira realizada em um serial killer sexual. Os cinco psicólogos separados concluíram que ele era, de fato, perfeitamente sensato e apto a ser julgado. Sua falta de remorso se apresentou quando lhe foi questionado sobre sua consciência. Ele diz Nunca senti qualquer apreensão em minha alma. Nunca pensei comigo mesmo que o que fiz foi ruim, embora a sociedade humana o condene. Meu sangue e o sangue de minhas vítimas devem estar na cabeça dos meus torturadores. Os castigos que sofri destruíram todos os meus sentimentos como ser humano. Peter foi julgado e sentenciado à morte. Após sua morte, a cabeça de Peter Kunter foi recolhida para análise forense e eventualmente encaminhada para a exposição no RIPES Belivre, museu em Wisconsin. Apesar das crenças dos médicos, seus exames não revelaram nenhuma alteração anormal nele. Essa foi mais uma história baseada em fatos reais. Peter Kunter, o vampiro de Düsseldorf. Um pouco da história vivida há muito tempo atrás, mas que acontece ainda hoje em dia. Espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho